Boa noite galera, hoje é a continuação daquele vídeo da desmontagem da FX Estamos coerbando e com o Dudu aí, e hoje vai montar, ontem lavou tudo né Dudu Tá trocando as abraçadeiras, deu uma geral, fala aí Primeiramente fala teu contato de novo aí, porque a galera tá no outro vídeo lá É isso aí, 22 999 30 20 33 E vamos lá agora pra máquina que fizemos a limpeza nos dutos de refrigeração do jet Já botamos o anodo pro lugar, conseguimos dar uma ajeitada ali no motor de arranque Ficou um pouquinho puxado o valor, a gente conseguiu dar um jeito nele ali, vamos montar E hoje a gente vai tá colocando o cabeçote pro lugar né Torcer que hoje a gente já consiga ligar a máquina aí, beleza? Daqui a pouco tem mais vídeo aí Show de bola, estamos com o Evandro aqui que acabou de fazer o curso aqui que tá de ajudante hoje Tem eu também que fiz o curso que também vou ajudar Ainda não somos profissionais igual o Dudu, mas assim, estamos aprendendo, estamos aprendendo E Dudu tá dando oportunidade pra gente aprender aí no jet do amigo E é isso aí, um ajudando o outro aí É muita coisa, tem muita coisa pra fazer A gente tá fazendo um preciosismo aí, top, trocando as abraçadeiras, botando abraçadeiras de nox Fizemos a lavagem Pra quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aí do primeiro vídeo da desmontagem Tem o arranque né É o arranque aqui ó, recuperou o arranque A gente pintou ele né, fez algumas soldas E depois ver o antes e o depois dele lá né Exatamente Que vai ficar E também tem o seguinte galera Tinha muita sujeira aqui no fundo Lá vamos com o desengraxante Com o cuidado que tem a dosagem certa Lubrificamos todas as tomadas Com limpa contato Fizemos o serviço top Pra quem não lembra aí qual era o problema desse jet Esse jet aqui Eles não adoçaram da forma correta Então o jet acabou tendo problema de aquecimento Aí quando foi olhar o anudo de sacrifício Tava expulso O sal, a quantidade de sal expulsou o anudo de sacrifício Tem que ser feita a revisão de 100, 100 horas Trocar esse anudo de sacrifício Entendeu? Porque senão dá problema Começa a comer o motor E aí esse entupimento Acabou dando superaquecimento no motor Se continuasse usando esse motor do jeito que tava Ele entrava no modo de segurança né Ele poderia fundir o bloco do motor Por sorte a gente parou na hora certa aqui Pra fazer a manutenção E aí conseguimos tirar a sujeira toda Tinha areia aqui também Galera adoçem seu jet Troca o anudo de sacrifício Faça a revisão do seu jet Senão o prejuízo é maior Tá ok? Então fica a dica aí A gente vai mostrar pra vocês aí Fizemos a limpeza geral das peças As peças estão todas ali As peças, cabeçocha, tudo aí O coletor de escape aí Tudo aí Tem lá também Naquele lado lá também Bastante peças Vamos pôr tudo Tá tudo no esquema aí pra montagem Valeu! Conferindo aqui o torque dos parafusos Vai ficar tudo ok Os parafusos já estão todos separados aqui nas vias organizadas Tá colocando um filtro novo já Agora tá ajustando o ponto ali Aqui ele trata um cabeçote Aqui ele trata um cabeçote Vai ficar um luxo na dúvida Isso aí Instalando o coração da criança aí Cabeçote Passa ele aí Passa ele aí Isso aí Isso aí Aí tem alguma coisa que impedir, foi? Aí junta o seu cachorro Aí você junta pela posição certinha É o torque, galera Colocamos os comandos de valve, os mancais Botando no ponto Vamos que vamos Amanhã vai pra água E vamos trocar esse óleo aí É meio do positivo Não foi não Agora sim, galera Aquela hora foi falha técnica Agora tá funcionando Vou trocar o óleo O filtro já tá show de bola O motor já tá no ponto O esticador da corrente de comando já tá no ponto Bonitinho E aí vamos que vamos Vamos montar Agora montar Aí, ó Já tá com o canhão na mão ali, ó Já tá com o coletor de escape aí Limpinho Brilhando Tá pro lugar, ó Aí a metralhadora do cara Isso aí, Evandro Evandro tá sem camisa hoje Tá frio Usando ela hoje Progresso que se usar amanhã no teste Aí o jet afunda Caralho 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 Valeu, galera Agora o coletor de admissão vai pro lugar, hein Como é que dá também? Vamos que vamos Valeu Coletor de admissão Coletor de admissão já tá no lugar No esquema E agora vamos botar a tampa A tampa do cabeçote Agora sim colocando a tampa do cabeçote Agora sim colocando a tampa do cabeçote Olha lá, é um bom piso. Olha lá, é um bom piso, é um bom piso.